Oi, eu sou a Cintia Cesar, maquiadora e treinadora de C4A Collection no Brasil e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um look completo usando os produtos da nossa marca. A Ana já tá com a pele preparada e eu comecei usando o nosso hidratante da linha de skincare e depois apliquei a base de 10 horas de duração. Uma base que dá uma cobertura natural e um efeito mais mate. Então você que tem pele mista oleosa, essa base é perfeita pra você. Então eu vou começar meu look pelos olhos, claro, e hoje eu escolhi a paleta Mixology. Uma paleta nova que acabou de chegar nas nossas lojas e ela tem várias opções de cores. Então é uma paleta de tons nudes amarronzados, mas que tem diferentes tipos de acabamentos. Então você pode usar essa paleta pra fazer o seu look do trabalho ou o seu look de festa, happy hour. É super usável e você pode criar várias combinações de cores. A Ana tem esse cabelo avermelhado lindo, então eu escolhi usar um tom de bronze nos olhos, mas pra dar um toque diferente eu vou começar aplicando um lápis que tem um fundo roxo. Essa é uma ótima variação pra você que não quer usar só preto ou só marrom, pode colocar o coloridinho nos seus olhos e dar um toque super diferente. Vou mostrar pra vocês. Esse lápis é muito bom porque além de ter 12 horas de duração, ele é a prova d'água e tem várias funções. Você pode usar pra delinear os seus olhos, fazendo um traço simples, ou também como base de sombra pra criar um efeito diferente e fazer com que a sua sombra dure mais. Eu vou mostrar pra vocês como dá um efeito bonito na sombra. Comece primeiro fazendo um traço bem rente à raiz dos cílios e aí a gente vai usar um pincel bem curtinho só pra esfumar. Não tem problema se o traço ficar torto, a gente vai realmente esfumar e usar isso aqui como base pra nossa sombra. Agora é só pegar um pincel de cerdas curtinhas e firmes e começar a esfumar. Uma boa dica é, esfuma esse traço só até o meio da pálpita, pra que você não suba demais e passe o côncavo. Agora eu vou fazer a mesma coisa na linha dos cílios inferiores. Esfuma com o mesmo pincel que a gente já usou. O lápis cremoso é uma ótima dica pra ajudar a fixar a sombra. Ele é uma alternativa ao primer. Pronto, base de sombra cremosa criada, é hora de começar a brincar com as sombras. Então vamos lá escolher nossa cor. Eu vou começar aplicando esse tom bronze, que eu acho que cai super bem, não só com o tom de pele, tom de cabelo dela, mas também em cima de qualquer lápis que tenha esse fundo roxo, vinho. É um casamento lindo de cores, vocês vão ver. Começa depositando a sombra por cima da base cremosa. Bem da raiz dos cílios e vai subindo aos poucos. Assim você consegue controlar a quantidade de cor e o produto não cai no rosto todo. Como vocês viram, eu só depositei a sombra bronze. Agora eu vou pegar um pincel fofinho, limpo, sem sombra nenhuma, e vou esfumar as bordinhas do côncavo pra dar esse efeito mais natural. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a sombra bronze na linha inferior dos cílios. Agora pra ajudar a criar aquele efeito mais natural no côncavo de sombreado, eu vou escolher esse tonzinho marrom aqui do meio, e vou aplicar levemente no côncavo só pra criar esse efeito bonito. Pra brincar um pouquinho mais com as cores, eu escolhi um outro tom do lápis de 12 horas de duração, que é um roxo mais vivo, meio furta-cor, e eu vou aplicar ele na linha d'água. Os lápis coloridos são uma ótima forma de você começar a se aventurar no mundo das cores. Tem várias opções, é só escolher e começar a usar aos pouquinhos pra se acostumar. Eu vou pegar esse mesmo lápis roxo que eu apliquei na linha d'água, e vou riscar levemente na linha dos cílios superiores, só pra fazer uma brincadeira. E agora pra finalizar os olhos, é o Treasure's Curl, a nossa máscara, que além de curvar e alongar, também dá o volume. E agora que eu apliquei a máscara nos cílios superiores, vou passar só um pouquinho nos cílios inferiores, mas é opcional. Então agora que a gente já fez os olhos, é hora de trazer um pouquinho de cor, rubor, saúde pro rosto. E eu escolhi o nosso Baked Trio, que ele é bronzer, blush e iluminador em um só produto. Eu vou misturar os três pra deixar essa pele bem radiante e dar um arzinho de saúde. E claro que não podia faltar aquele glow lindo pra dar um up no rosto, e eu escolhi o Luminizer To Go, o nosso novo iluminador em bastão cremoso. Duas opções de cores lindas pra você usar durante o dia ou a noite, e ficar com aquele glow super natural. Como ele é cremoso, você pode aplicar ou com a ajuda de um pincel, ou com os dedos mesmo. Eu vou escolher aplicar com os dedos. E aí é só esfumar com o dedinho. E claro que também não pode faltar aquele glow e outros pontinhos do rosto. Eu vou aplicar um pouquinho no arco do cupido, dar um pouquinho mais de volume nos lábios, e um pouquinho só nessa região na ponte do nariz. E pra finalizar o nosso look, não pode faltar aquela corzinha nos lábios. E o meu escolhido foi um grande lançamento do Sephora Collection, o Long Glass Lip Tint. O que é esse produto, gente? Ele é um batom líquido composto por 90% de água e 10% de pigmento. O que isso significa? Quando você aplica, a água evapora e eu tenho só o pigmento nos lábios. Ele dá uma cor linda, aquele aspecto de boca natural, tem várias opções, desde o tom mais claro para as mais discretas, até os vinhos, dá aquela carinha de boca de menina, que é super tendência agora. Você pode aplicar esse produto diretamente nos lábios, ou só no centro, e aí com batidinhas com o dedo você vai esfumando para as laterais. Quer dar um pouquinho mais de drama aqui no centro? É só escolher outra cor, aplicar num tom um pouco mais escuro do primeiro. Pronto! Lábios que são super tendência, duas opções de cores e o mais importante, que vão durar por horas. Então esse é o meu look Sephora Collection, look colorido, leve e o mais importante, que qualquer um de vocês podem reproduzir em casa. Quer conhecer os produtos? Corre para as nossas lojas ou entra no nosso site e escolhe seus favoritos. Ficou com alguma dúvida sobre qualquer produto? Só deixar aqui nos nossos comentários que a gente responde para você. Tchau, tchau!